Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para entender um pouco sobre o mercado do boi nessa virada de quinzena e quem está aqui para trazer informações para a gente a respeito disso é o Douglas Coelho da Radar Investimentos, seja muito bem-vindo Douglas. Boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas, boa tarde a Letícia também, é sempre um prazer falar com vocês. Douglas a gente teve uma primeira quinzena do mês de fevereiro com o mercado andando um pouquinho de lado, os preços ali bem sustentados na faixa dos 340 a arroba e o que a gente pode esperar agora nessa virada de quinzena? Bom, a gente tem uma combinação bem interessante de fatores, de fundamentos do mercado físico agora Letícia. A gente teve chuvas com boa frequência e um bom volume desde dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro e agora início de fevereiro também. A gente teve exportações em fevereiro que performaram muito bem, é claro que a gente só teve uma primeira semana para ter todo um quadro ainda do mês todo, mas essa primeira semana foi bem satisfatória quando a gente olha para volumes e preço médio. A gente também tem um feriado que tipicamente aumenta o consumo, dá aquele gás no consumo de carne bovina, que é o carnaval entre fevereiro e março. Então, a nossa expectativa aqui é uma expectativa construtiva, uma expectativa positiva quando a gente olha para os preços da arroba no Brasil Central como um todo. Mas esses fatores, essa combinação, ela tem chance de subir esses preços ou apenas de mantê-los no patamar que estão? A gente está vendo um cenário bem diferente entre estados e também o tipo de produto que a gente vê negociado. Por que eu digo isso? Porque os diferenciais de base, quando a gente olha para Mato Grosso e São Paulo, Minas e São Paulo, cresceram bastante nos últimos dias, nas últimas semanas e também aquele diferencial boi-china ou vaca-boi também cresceu. De um lado, a gente tem uma oferta de matriz, uma oferta de fêmeas nas principais regiões de cria que estão mais nítidas agora, natural, a gente vê fêmeas sendo mais ofertadas em janeiro, fevereiro e março, são aquelas matrizes que não emprenharam na estação de monta anterior. E do outro lado, a gente tem a China, nosso principal importador, importador que leva volume, que leva boa parte dos cortes, não tem só a preferência de um corte ou todo outro corte ali, leva o boi como um todo, quando a gente fala, que paga bem, acordando num feriado lunar de sete dias e tentando recompor os estoques por lá também. Então a gente vê, sim, aquele frigorífico mais ligado ao mercado interno, talvez com não tanto apetite ou não tanto gás para pagar preços mais firmes, mas sim um exportador com muito apetite, com margem, querendo pisar no acelerador. Isso de maneira, de toda maneira, querendo ou não, ajuda a puxar a baliza desse preço para cima. Então, a gente está vendo assim, preços ao redor de 340, 345 aqui em São Paulo e possivelmente com esse gás que a gente comentou no início da conversa, com o carnaval, o mercado interno enxugando um pouco mais os estoques, essa baliza para cima pode ganhar um pouco mais de tração ou pode ajudar a fixar mais os preços nesse patamar. E Douglas, a gente comentava então sobre as exportações, você falou a respeito da China que veio com esse apetite, a gente já viu na primeira semana de fevereiro, agora encerrado o feriadão do ano novo lunar, a gente precisa ver como que vai ser o desempenho e eu te pergunto isso em relação ao dólar, a questão cambial, a gente vê agora um dólar circundando ali os 5,20, 5,30, isso deve influenciar alguma coisa nas exportações e isso também puxa algo aqui para o nosso mercado interno, como fica? Sim, o dólar é sempre um ponto de atenção quando a gente fala para as exportações, não pode ser ignorado, mas quando a gente olha para o desempenho do dólar, para o patamar do dólar frente às exportações, a gente tinha um dólar ali de 5,70, esse patamar é um patamar muito fora da curva, bem distante da relação da paridade das outras moedas, quando a gente coloca o real frente ao dólar nesse preço, possivelmente só o dólar e a lira turca tiveram um desempenho tão ruim assim quanto as outras cestas de moedas, então isso é um desempenho que realmente foge da média comum, e uma exportação a 5,70 é um cenário praticamente que quase que perfeito para a indústria, volume com o dólar de 5,70 é um cenário perfeito, na gíria comum está lavando a égua, mas quando a gente olha para um dólar de 5,20, 5,30, ainda é um cenário atrativo, um cenário que faz sentido para as margens, é um cenário remunerador, então a gente compara um quase perfeito excelente com o ótimo também, influencia, mas claro que não deve ser tão impactado assim quando a gente pensa nessa variação, é um cenário que também faz sentido e quando a gente olha para a comparação anual, se a gente for exportar ou projetar até o volume que a gente tinha na primeira semana de fevereiro, é claro que é prematuro ainda, são poucos dias, a gente teve aí, se a gente for projetar, seria 160 mil toneladas, que seria 55% acima do que a gente exportou em fevereiro de 2021, que é muito forte, e o preço em dólares, o preço médio em reais por tonelada, ainda assim seria 17% ano contra ano superior, e as informações que a gente tem até com os nossos contatos, nosso levantamento, que a China sim, para recompor esses estoques, para continuar dando segmento nesse consumo de carne bovina, tem puxado sim o preço médio em dólares por tonelada, então as informações que a gente tem é que além da fome deles, eles estão dispostos a pagar preços maiores em dólares por tonelada, o que favorece esse segmento da manhã como um todo. E a questão da volatilidade aqui no mercado físico, Douglas, que a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo, me explica um pouquinho mais, não só para mim, mas também para quem está nos assistindo, nesse momento, então, o que está acontecendo aqui no mercado físico brasileiro? Ótimo, é uma questão curiosa, até que a gente discutiu aqui na Radar durante um bom tempo, geralmente, todo mercado está acostumado com uma volatilidade grande no mercado futuro, e não com uma volatilidade grande no mercado físico, esse é o natural, esse é o esperado. O mercado futuro tem investidores, tem bancos, tem fundos, investidores estrangeiros, pessoa jurídica não financeira, que são as empresas, os frigoríficos, operando, trabalhando, negociando nesse mercado, então é natural, às vezes entra um player grande, um player mais, que tem um tamanho, que tem robusto, quer vender, quer comprar, e esse mercado tem uma volatilidade natural, que é saudável para o mercado dar essas janelas de compra e de venda, então o mercado futuro, naturalmente, é mais volátil que o mercado físico, só que, nas últimas semanas, com esse aumento do diferencial que a gente colocou no início da conversa, entre o boi china e o boi comum, ou o macho e a fêmea, a gente tem visto os indicadores do mercado físico oscilarem mais até que o mercado futuro, então, é engraçada a dinâmica, isso está ocorrendo, é uma coisa fora da curva, isso não é comum acontecer, o mercado futuro, geralmente, sempre é mais volátil que o mercado físico, mas é algo curioso também, que isso mostra o tanto que os diferenciais de base entre os estados e entre o boi comum e o boi china, tem aumentado a ponto de trazer essa volatilidade no mercado físico, nos indicadores do mercado físico e até ser maior que o do mercado futuro, né? Mas uma ponderação também, que é uma consideração bem importante que a gente deve fazer olhando essa situação. Quando o mercado físico aponta aquele boi de 330 ou o boi de 335, que é aquele boi ligado ao mercado interno, todos os participantes do mercado futuro estão vendo o que está acontecendo com o mercado do boi china, com os preços do boi china, com os passos agora que estão bem vigorosos, né? E quando o mercado vem para esse nível, o mercado futuro não trabalha nesse nível, ele continua nos 340. E quando ele corrige para os 340, ele acaba dando um galeio, negociando um pouco mais nesse patamar. Então, isso mostra alguma sensibilidade dos participantes com o que realmente está acontecendo tanto no físico quanto no futuro, nas exportações e na oferta de animais terminados como um todo. E quanto que a gente vê, então, de diferença, né? Da questão de preço entre boi comum e boi china? Quanto que está essa disparidade nesse momento? Esse ágio, costumeiramente, era de R$10, R$15, hoje está mais próximo de R$15, R$20, R$25, em alguns casos. Certo. Douglas, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre bem-vindo aqui com a gente. E, Matheus, coloca na tela, por favor, os preços no mercado do boi, por gentileza. Pois então, temos aí o preço para fevereiro de 2022 de R$341,40, uma queda de 0,23%. Mês de março, 22, R$335,55, uma baixa aí de 0,25%. Maio, 22, R$326,30, uma queda aí de 0,52%. Outubro, estabilidade em R$336,00. E o referencial do boi gordo CPEA, isso pegando como base, então, sexta-feira, já que o CPEA atualiza os preços mais para o finalzinho da tarde. A gente tem, então, a rouba do boi gordo aqui para o estado de São Paulo no preço de R$342,05, uma leve queda de 0,01%. Então, a gente teve aqui agora com o Douglas Coelho da Radar Investimento nos trazendo informações sobre o mercado do boi. Então, a gente teve uma primeira quinzena do mês com o mercado andando um pouquinho de lado, a segunda quinzena, segundo ele, os preços devem seguir também um pouco mais sustentados porque a gente tem as exportações indo muito bem, ainda que tenhamos só os dados da primeira semana de fevereiro, mas ainda assim são dados que trazem bastante esperança ao mercado, são dados bastante positivos de exportações bem robustas e também tem outros fatores que colocam esse mercado num patamar de certa estabilidade ou de até um pouquinho de alta nesse mês de fevereiro, que é a questão das chuvas e pastagens mais vigorosas. Então, segundo o Douglas, agora o pecuarista coloca a bola embaixo do braço, decide quando negociar, já que a gente tem essa situação. Então, tem também as exportações e o feriado do carnaval entre fevereiro e março, que a gente sabe, né, que vai ter algumas restrições em alguns locais, a maioria deles não vai haver aquela comemoração de carnaval de rua, de desfiles, como a gente sabe, então a tendência é o pessoal ficar em casa e fazer aquele bom churrasquinho, então a perspectiva também de um incremento na demanda, isso pode ajudar a sustentar os preços agora na segunda quinzena de fevereiro. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural, não sai daí que daqui a pouco tem mais informação. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas